Não é a toa que a eletrônica SB é a casa do alto-falante. Aqui tem alto-falante que não acaba mais na eletrônica SB. E eu quero mostrar esta super promoção, Bravox 6x9. Quem disser que assistiu na Mix vai pagar com 10% de desconto. 10% de desconto neste Bravox 6x9. Tem também este alto-falante de 6 polegadas, super promoção, 6 parcelinhas de R$ 8,66. 6 parcelas de R$ 8,66 no cartão. É só aqui na eletrônica SB, na Avenida Santa Bárbara, 1437. Telefone 3495 1530. 3495 1530, eletrônica SB.